Música Os professores da rede estadual de ensino aprovaram o indicativo de greve para a próxima sexta-feira dia 3 A definição ocorreu em assembleia da categoria na última segunda-feira 27 de março no colégio estadual Winston Churchill Os professores não aceitaram a proposta do governo de implementar o piso salarial de 2023 de forma escalonada A Secretaria de Educação sugeriu pagar o reajuste de 14,95% com aplicação do retroativo de janeiro para os que recebem abaixo de R$ 4.420,55 Valor correspondente ao novo piso e aplicação de 5,79% na folha de maio O governo do estado disse que a mesa de negociação para a implementação do piso é permanente E espera que um acordo com a categoria seja firmado Acrescentou ainda que novas propostas serão apresentadas conforme o avanço das negociações Música Música